J. V. R. D. L., 36 anos, foi preso nesta quinta-feira, dia 19, por uma equipe de investigadores da Delegacia de Tucumã, região sul do Pará, após ser denunciado por estupro de vulnerável. A criança de apenas 11 anos de idade, das iniciais JFL, resolveu contar as atrocidades que sofria do pai em sua residência após ouvir uma palestra no dia da campanha Faça Bonito, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Depois disso, ela voltou para casa e, nesta quinta-feira, dia 19, ela resolveu confessar que era abusada sexualmente pelo próprio pai. Após ouvir na palestra que nada aconteceria de mal com uma vítima de abuso se confessasse uma suposta violência sexual, a criança foi para casa com o pensamento de denunciar o pai, que inclusive teria lhe violentado na madrugada desta quarta-feira, dia 18. Nesta quinta-feira, ela resolveu denunciar o pai ao Conselho Tutelar, que acionou a polícia e registrou a ocorrência. Para esse assistente social do CRES, a campanha tem o objetivo de ajudar a sociedade a identificar e denunciar esse tipo de violência contra as crianças e adolescentes. Essa campanha de nível nacional tem um marco de uma história triste, o 18 de maio de 1973, onde a menina Araceli foi violentada, abusada, sexualmente morta por jovens de classe média no estado do Espírito Santo. E deu-se aí o início da campanha contra a exploração sexual infantos venil. Nessa linha, a gente tem, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade de proteger e promover o direito da criança e do adolescente. E quando a gente se fala nessa violação, que é uma das mais graves e que tem um dos maiores índices no nosso país, que é a exploração e o abuso sexual de criança e adolescente, a gente tem essa responsabilidade de denunciar, de levar aos órgãos competentes para que a gente consiga proteger essa criança, essa adolescente dessas tais violações, desses agressores que estão aí soltos, que podem estar na sua casa, do lado da sua residência, em igrejas, em manifestações. O acusado encontra-se preso na delegacia de Tucumã à disposição da justiça. Ele deverá ser transferido para um presídio do Estado nas próximas horas. Aos policiais, ele disse que era incorporado pelo demônio para abusar da própria filha. Não era ele. Hã? Não era ele. Quem era que fazia? Era um demônio. Demônio que se apoderava de você? Sim. 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 Sim.